Hoje o vídeo dos três recomendações à terça são um pouco diferentes. Hoje quero-vos mostrar três livros das minhas estantes de géneros diferentes e que têm três capas que de alguma maneira me fazem recordar de primavera. Como a primavera está quase a chegar, achei que era interessante falar deste... Falar? Não é bem falar, é mais mostrar-vos. Dois deles estão lidos, um deles está por ler. Vou começar por o livro de Jan Campbell, o The Beginning of the World in the Middle of the Night, que é um livro de contos da autora. Eu pessoalmente adorei o livro, mas não é para qualquer audiência. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu queria falar é desta capa absolutamente fantástica e ilustrada e que para mim me faz lembrar vagamente a primavera. Talvez por ter aqui muitos elementos floridos. Eu achei que encaixava muito bem aqui neste tema que eu queria falar. Como eu estava a dizer, é um livro de histórias, mas algumas das histórias são um pouco estranhas. Muitas das histórias, de alguma maneira, podem ter inspirações em contos tradicionais ou em contos de fadas. Noutros casos, abordam temas que são normais da Jan Campbell falar. Se vocês a seguem, sabem quais são esses temas. E, portanto, é muito interessante ver que ela não só os aborda, mas que também estão presentes na escrita dela. Eu penso que esta edição já não esteja disponível. A edição de capa dura, mas eu deixo a imagem, algures, aqui, da edição de paperback que tem outra cor. E não sei se a ilustração é ligeiramente diferente. Mas que também é igualmente interessante e que faz também lembrar a minha ideia. Faz lembrar a primavera. O outro livro é um livro que eu tenho por ler. E eu espero que leia este ano porque ele vai sair na couve, algures, não sei quando. Ainda não saiu. Este livro é o Mariana, da Mónica D. Foi um livro que me foi oferecido pela Paula e que eu estou de bastante curiosidade em ler. É também um livro da Persephone Classics. A Persephone Classics é uma editora inglesa que se especializa em recuperar livros esquecidos e de autores esquecidas. Justamente particular a ler. Não necessariamente do século XVIII ou da época vitoriana, mas também clássicos modernos. Coisas mais recentes não, porque ainda não estão esquecidas. Mas talvez com o tempo lá cheguem. Este livro, portanto isto é, a capa é uma pintura que se chama Amity, do artista Bernard Fleetwood Walker, que não sei o que é. Mas é muito engraçado porque existe um livro da Penguin, da Colette, que tem exatamente a mesma pintura na capa. Eu ainda não o tenho. Ainda não consegui arranjar porque tem estado não disponível no Awesome Books. Mas eu achei curioso porque eu acho piada a ver livros que têm a mesma capa. E o que é que será que ligam esses livros para além da capa? Se calhar nada, mas eu tenho curiosidade em descobrir. Este livro, eu não sei nada sobre ele. Mas irei descobrir quando ele aparecer. Pode ser que vocês descobram comigo durante este ano. E o próximo livro é um livro de uma autora favorita. Um livro que está quase nos favoritos. Não, não está quase, está nos favoritos. É uma capa cheia de detalhes e mais primavera que isto. É uma coisa que eu tive ação. Danças na Floresta. Eu vou-vos deixar apreciar esta capa, esta pintura absolutamente fantástica. Eu adoro que a editora tenha decidido manter esta capa porque eu não acho que conseguiriam igualar. Infelizmente, os livros da autora, os últimos livros da autora, não têm tido capas tão bonitas como esta. Apesar deste livro já estar na onda um bocadinho do YA, do Young Adult. Mas, em comparação com os livros mais antigos da autora, esta capa quase que compensa isso. Quase. E eu adoro este livro. É só isto que eu tinha para partilhar com vocês. Vocês também gostam de olhar para as capas dos vossos livros e pensar Mas o que é que estes livros me dizem? Sobre o que é que serão estes livros? Eu nem sempre compro livros pela capa. Aliás, isto dá até uma discussão. Às vezes até não me importo se ter livros com capas que não são os mais bonitos ou as edições mais bonitas. Principalmente se eu quero ler o livro, o livro for um preço mais acessível. Eu não preciso ter a edição mais bonita do mundo. Às vezes, as edições que eu até gosto mais, até são aquelas que são consideradas pela maioria, aquelas que não são as mais bonitas. Mas é interessante, às vezes, encontrar temas em livros que não têm nada a ver uns com os outros. Pronto. É um livro de contos contemporâneo. Um livro publicado... Este da Mariana, eu não sei... Ah, bem, bem... A Catinha da Morte está cá dentro, obviamente. Um livro publicado nos anos 40. Um livro... Pronto, este é o mais recente. 2007. Da década passada. Um livro de fantasia. Géneros diferentes. No entanto, tem uma capa que, para mim, me faz lembrar a primavera. Foi estas três recomendações à terça. Também têm livros que vos recordam a primavera ou outras estações do ano. Diga-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.